What up people? Como é que é? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui. Fala Mr.Dog com mais um episódio aqui no canal. Um episódio... Não. O primeiro episódio de Minecraft Story Mode. Vou tentar trazer Minecraft e agora vou começar a trazer assim, diferente. Vai haver novidades, mas depois a gente fala sobre isso mais para a frente agora. Vamos clicar aqui onde diz começar. Let's go. Deixa-me só ver se a coisa está a gravar. Está a gravar. Vamos conectar. Let's go. Da partigan show. Eu sei a segunda vez que vou gravar isto porque a primeira vez o som estava baixíssimo. Eu não percebo. E agora vamos clicar aqui em jogar. Eu não quero continuar. Eu quero fazer tudo de novo. Rebobinar. Capítulo 1. E vamos a isso. Mas quando uma história termina, outra começa. Ok. Eu acho que o som do jogo está alto outra vez. Espera aí. Não. Configurações, áudio, volume... Está no 1, meu. Pronto. Será que agora é possível testar como bom? Vamos ver então. Ahn? Deixa eu fazer tudo igual para não mudar nada. O quê? Está devagar o quê? Ah, ok. Então já esqueci. Está logo. Eu tenho um sensor de luz da noite no rosto. E se eu fiz isso certo, essas lampes devem se acertar quando se torna. Eu não queria deixar o Ruben aqui com nada enquanto estamos na competição de construção. Ele está vindo conosco. Realmente? Realmente? O quê? Que tipo de pergunta é essa? Claro que ele está. Ok. Não estou dizendo que ele não deveria vir. Eu não estou. Não, não é estranho. É o meu porco de estimação. O Ruben é o meu melhor amigo. O quê? Não faças isso. O Ruben é o meu melhor amigo. O meu melhor amigo. Eu achei que eu era o teu melhor amigo. O que vocês são? Eu não fiz nada por isso. Estou feliz que ele está vindo. Eu apenas não quero dar as pessoas mais razões de chamar-lhe. O quê? Estou me cansado disso. O que é que se importa do que os outros pensam? Eu sei. Eu sei. O que é que vocês pensam? Ou deixam de pensar. Não é aquilo que a gente quer. Estava me cansado em silêncio pessoal. Ok. Ok. Bora lá então. Deixem-me só aqui. Você ouviu isso? Sim. Tenho o meu vizinho aos altos berros. Não. 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 Ele é surdo então. Gosta de dar música para todos. Bem mereceste. Você mereceu cara. A luz estava apagada. Sorry. Agora que está bom. A fantasia para o Ruben. Ruben é o porco para quem não sabe. A gente tem que usar um costume. Quem ainda não percebeu. Ele ficou incrível. Awesome. Neste caso. Só me levou como um milhão de horas para construir. Ok. Sim. Ele já disse. Ele já disse. Trouxe. 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 Se ele fosse seu melhor amigo. Você não deixaria ele ir fora. Trouxe assim. A única coisa mais perfeita. Do que colocar um costume. Trouxe. 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 Ok. 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 Passámos nós a comandar o moço. Portanto. Vamos aqui ao baú. Temos de tentar levar o máximo possível de coisas. Exato. Vamos levar uma tesoura. Estante. O que é que a gente pode fazer aqui? Olhar. Não dá. Ok. Eu tenho esta estante como um dono. Mas não tenho nenhuma armadura para colocar. Talvez um dia. Talvez um dia. A gente mete a nossa armadura aí. Ok. Eu sei que há um baú deste lado. Não há. Exato. Vamos lá. Um isqueiro. Vai fazer falta. E é só. Pig. Vamos embora. Ruben. Acho que é Ruben que ele se chama. Usar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos saltar lá para baixo. Nas escadas mexer as escadas. Porque eles moram numa casa da árvore. É o sonho de qualquer miúdo. Morar numa casa da árvore. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas vocês têm que promover não dizer nada. Ok. Também está em duas partes. Cada parte mais emocionante do que a última. Desembucha logo, maluco. É menos o que Gabriel Guerreiro em pessoal. Ok. Qual é a parte 2? De acordo com as minhas sources. O vencedor da competição de construção vai encontrar-nos. Não significa nada se perdermos. Mas se ganhamos. Oh, cara. Eu deveria conhecer. Conhecer o Gabriel seria um sonho e uma honra. Totalmente. Ele é incrível. Seria incrível. Seria incrível encontrá-lo. Ruben deve ter cuidado com esse costume. Na última vez que Gabriel viu um dragão. Não terminou bem. Não terminou muito bem. Então, não terminou muito bem. A sua source de vocês faz posters para uma vida? Ah? Onde? Onde? Esgotada. Apresentação da Gabriel esgotada. Ahn. Estava ali embaixo escrito na placa. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Vocês, vamos ficar focados. Temos uma competição para ganhar. Vamos lá. Temos uma competição para ganhar. E este ano temos o Ruben com a gente. Como é que nunca ganhámos. Mas... Venceremos desta vez. O que você está falando? Porque até agora... Nós odiamos perder. Exatamente. Hoje, meus amigos. Nós vamos começar a aprender. Nós testamos perder. Portanto... O ar de perder, testamos perder. Portanto... A teoria é... Ganhar desta vez. A teoria não. A ideia. Ah bom. Espera um minuto. Espera um minuto. Você fez isso tudo errado. Exatamente. Temos que construir algo para chamar a atenção dos juízes. Exatamente. Temos que chamar... Temos que construir algo para chamar a atenção dos juízes. Um creeper? Não. Um creeper... O pessoal está um bocado aberto. Um creeper. Eles ambos têm seus momentos. Ambos são bem assustos. E um zumbi. E então... Você assustou a coisa por nós com um creeper hoje. Vamos construir um zumbi. Acho que isso é meio que tipo um creeper. Eh... É um monstro. É tudo bem. Estamos muito prontos. Sim. Eu acho que é uma coisa que decidimos algo antes de chegar à competição. Acho que temos tudo que precisamos. Vamos a isso. Não podemos perder. Desta vez. Vamos. Oh... Dere de preparar em três. Não, não, não. Preparar é... Dere. Não. Isso é a mesma coisa. Olhe. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. O que eu gostei? Vamos. Agora vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Vamos. O que, o que, o que? Está... O porco ainda fica tipo, what the fuck? Não sabes o que é a minha picareta? Oi. 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 Gabriel. O que vale é que ele está a apanhar a terra e o barulho é de pedra. Nada de ser nada. Opa. 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 Ih. Vamos. Vamos. Sem desistir. Ó. Aqui, ele está a apanhar mais uma vez pedra e o barulho era de terra. Mas não há de ser nada. Ele bem disse que a tesoura ia fazer falta. Ih. Ah. Ok. E agora? Epa. Let's go in the party. Pum. 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 Excelente. Há Lucas e os ocelots. A rivalidade continua. A rivalidade continua. Tem que ser, amigos. Senão as coisas ficavam fáceis demais. Bem, 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 bem. Se não é a ordem dos perdidos. Oh, ótimo. É a ordem dos perdidos. É o que eles chamam a nossa equipa. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vai, 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 vai. Antes que eu mexer contigo. E gente de certeza já todos. Nome. Eu sou, ele é o Axel. Ah, ela quer o nome do time. Vamos pensar aqui no nome. Como não estamos prontos? É só pensar aqui no tomo. Precisamos a ordem do porco. A ordem do porco. Realmente? Cementatize-se o Ruben? Ou você está fazendo foda-me? Ok. A ordem do porco. Vocês estão no botão 5. Botão 5. Vamos, papo. Ah. 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 Com bem trazer um fato mais. Ou emagrecer um bocadinho para passares nas portas. Tipo. Ok. Chegámos aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos. Esperar para o próximo episódio. Yeah. Bem, pessoal. Espero que tenhas gostado. Bem, pessoal. Espero que tenhas gostado. É sempre a mesma história. Bem, espero que tenhas gostado. Não esqueças de deixar aquele teu like. Aquele teu favorito. Clicar nesse botão vermelho. Que é subscrever o canal. Seguir a gente nas redes sociais. Twitter e Facebook. Principalmente o Facebook. Que a gente responde sempre aquilo que tu precisares. Alguma coisa. Alguma ajuda. Não interessa. Fala conosco no Facebook. Que a gente responde rapidamente. O mais rápido que a gente conseguir. Like favorito. Deixa o teu comentário aí. Se estás a gostar ou não. E fui. That's what I like to my logo.